Tem um pedacinho de intervalo só, tiquitique Muito bem, Edu Lima, com a nossa segunda luta de hoje Maravilha, baladores, então vamos chamar aí os lutadores aqui dos campeões do ringue O primeiro lutador, a fera do ringue Dijango Aí está, Dijango, a fera do ringue 103 quilos, 89 lutas, 71 vitórias Para enfrentar a fera do ringue Dijango Vem aí, Soldado Igor Soldado Igor, 92 quilos, 43 lutas, 32 vitórias Soldado Igor que vai enfrentar a fera do ringue Dijango Os comentários de Renato Dias E a narração é de Baradares, o juiz Valdemar Santini O mais honesto do Brasil Bom, você viu aí que o Soldado Igor entrou acompanhado de um pelotão, né? Olha, realmente eu estou assistindo firmeza no Soldado Igor Agora, o Dijango é uma verdadeira fera do ringue, Renato? Exatamente, é conhecido de vários tempos aí, o Dijango realmente é uma fera, é um lutador que sabe tudo de luta livre Mas vai pegar aí uma parada dura, também o Soldado Igor, também da Baixada Santista É uma luta que promete muito, Valadares Você é o romântico Agora, vai aí, ó, Valter Mar Santini Dá pra sentir firmeza, né? Dá pra sentir Pois bem Agora, dá pra sentir firmeza no que eu vou te falar agora, ó Perto, o dedão aí Ligue agora 0900 10 1, 2, 3, 4 Não tem que responder pergunta nenhuma Você já vai ficar classificado? Olha, eu sei, você, isso Você vai ganhar hoje Sem dúvida, o grande prêmio desse domingão muito mais legal daquele recorte Uma Mercedes-Era Taça No final do programa do Ratinho Que começa logo depois do campeão do ringue Você tava falando aí, Valadares Uma foto pro Dijango Você tava falando aí, o Dijango quis ter o prazer de cumprimentar o Igor na entrada da luta O Igor, elegantemente, foi cumprimentá-lo, virou as costas E o Dijango deu uma bordoada por trás E agora tá reclamando aí com o Valdemar Santini Olha lá, tá fazendo oração Tá cara de pau, hein Cara de pau, viu Vou te contar, viu Coisa de louco Agora é o Igor que quer dar a mão pra ele, ela quer cumprimentá-lo E agora ele não quer, Valadares Agora, o Valdemar Santini O duvidoso Valdemar Santini Se é mole, não tem jeito Aí ó, passou em branco Opa, cortou bem Igor Toma no soldado Passa a batida do Dijango E tem no braço voador sensacional Pimelo Travis A galera levanta Pimelo Travis Limpa o ringue Olha a galera Vai pra fora do ringue Olha a cara dele, pessoal Olha a cara dele, pessoal Daí a fera do ringue de Jango Que já tomou dois tapos E foi para fora Deu linha na pipa e se mandou Programa campeões do ringue e da Rádio Record Pra todo o Brasil Um show de luta livre De alegria pra você Obrigado pela sua audiência Meu amiguinho, minha amiguinha em todo o Brasil A criançada que adora luta livre Sem dúvida alguma o esporte das fortes emoções, né Valadares Luta livre mexe com o Brasil inteiro O pessoal é fã mesmo Todos os domingos já estão aí acostumados Das 11h ao meio-dia Campeões do ringue na telinha da Rádio Record É isso aí, Valadares Aí a batida na linha de cintura do Jango Aproveitou, malice, coloquei e soltava um vão Pegou mal E na luta livre não pode errar Corta bem agora o soldado Fez um rolê Aí ele parou na cotovelada de ferro do Jango Olha só o que ele vai fazer, ó Olha, isso aí é dar um massacre de mão, hein Esmagamento de mão, você viu? Segura no cabelo Segura no cabelo Bateu com a cabeça dele no tablado, na carregada Ele puxa pelo cabelo Ele puxou pelo cabelo Aí, ó Olha o pisão na mão que ele deu, Valadares É o esmagamento de mão Olha só, outra vez O topo nas costas dessa frente com os pés, né? Abre contagem, Valdemar Santini Fica atônita a torcida Opa, as cortas aí, Valdemar Santini A gente tem que avisar Oh, Santini Ah, olha pra lá Pera aí Não é possível Olha só o que o Jango tá massacrando, hein? Fica no bico do urubu o soldado agora, hein? Tá no bico do urubu Outra vez, olha E começa a partir muito pra o golpe da mão esquerda Minando a resistência do soldado Igor, hein? Vai ser colocado ali na corda Aí, meu amigo É a mesma coisa que bater um tiro de meta no futebol, viu? Exatamente, uma pancada dessa na boca do estômago Não tem quem resista Olha o Igor Tá de calção na mão Olha só Tá aproveitando as cordas aí no Jango Som ao bongo Som ao bongo Opa, acabou o primeiro round Ô, Santini Ô, Santini Aí Aí não tem jeito Vem cá, você é um larápio, né, meu? Você não tem jeito, não, né? Não, eu Ah, olha, olha, olha Que foi? A corda do ring de Jango tá aí em cima do ring Esse bangloriano, né? Hoje, hoje, no final do programa do Ratinho Que começa logo após o programa campeões do ring Uma Mercedes cera dação Uma Mercedes cera dação É só você ligar 097101234 Não tem que responder pergunta alguma Cada ligação custa 3 reais Não tem inter-humano Você pode ligar do Brasil inteiro E olha, uma Mercedes Brincadeira Vamos lá Tô ligando agorinha mesmo, Valadares Todo mundo ligando Potençou um Mercedes hoje Brasla Na garagem, uma lá Vamos lá Segundo round Vamos, soldado Opa, foi pras cordas aí A proteção cretina descarada Desse tal de Valdemar Santini Duas fotos pra ele O Igor tem que tomar cuidado Quem tem que marcar a falta é a mesa É a mesa Quem tem que marcar a falta E eu não vou marcar a falta nenhuma Não, seu cretino Ora, ora, ora Que cara de pau Cara círico esse Aí, olha lá Agora tá nas cordas lá O Valdemar Santini Dois pesos, duas medidas Tá nas cordas aí É brincadeira É uma coisa dessa Mas é impressionante Ora, ora, ora Grande Grande, soldado Isso aí É trapstipo Pum Ora, ora, ora É o trapstipo Olha lá Pode ser no final, hein Valdemar Pode ser no final Vem cá, realmente Em pé da vida Todo mundo chega Até na terra O Dijango bateu O Dijango bateu Um, dois, três E eu vim daqui O Dijango bateu O Dijango bateu Acabou a luta Acabou a luta aí Olha lá Opa Opa Já acabou a luta Já acabou a luta O Dijango bateu Ele não viu Tá dizendo que não viu Agora ele viu Ele não viu aí Agora ele viu É, agora ele viu É inacreditável Agora ele viu O Dijango perdeu essa luta O Dijango perdeu essa luta Ele bateu Todo mundo viu Você pode ver O que é que é, rapaz? Eu não vi nada Você não viu Porque você não gosta De ver as coisas Você não viu Porque você só vê A coisa do lado errado Ora, ora, ora Não viu Porque não quis Olha Nós vamos passar aí De novo O repete Agora Ele bate Ele pede Ele pede água Pede água O Dijango O juiz não viu Porque não quis Aí o Willian vai tentar A vitória A vitória Pedindo ao juiz Para que levante o braço dele Para que levante o braço dele O Dijango vem pelas costas Para fazer a imobilização Quando a luta já deveria Já deveria ter sido Terminada com a vitória do soldado Com certeza É, tá bem Não pode esperar nada Vai saindo aí Com o aplauso do público O soldado Igor Agora